Em meio a tantos adiamentos e infelicidades que o mundo gamer tem se deparado, a gente também tem jogos interessantes, jogos estranhos e magníficos ao mesmo tempo chegando em 2021, tá galera? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirland L e hoje a gente vai ficar por dentro de 15 novos jogos mais esperados desse ano no que diz respeito ao gênero indie, tá? Que pra quem não sabe se trata de jogos feitos por estúdios pequenos, que apesar de pequenos pode fazer um trabalho incrivelmente grandioso. Vem comigo pra gente ficar por dentro dessa lista, porque ela tá cheia de novos jogos incríveis pra gente jogar. De início eu quero falar com vocês a respeito de um desenvolvimento feito pelo estúdio Scavengers. A gente tá falando do jogo Season, que traz a história de uma mulher que explora um mundo fantástico junto com a sua câmera fotográfica e uma bicicleta. Jogado em terceira pessoa, aqui o jogador vai poder documentar, fotografar e registrar os momentos da sua vida em uma aventura repleta de cores e vibrações emocionantes. Essa jornada vai nos levar a um mundo desconhecido, onde teremos diversas sociedades que serão ali de alguma forma a chave pra desvendar muitos mistérios. Agora chegou o momento da gente falar desse terror intrigante e estiloso, que tem como objetivo chegar na loja da Epic ainda esse ano. Saturnalia se passa em Sardênia, na Itália, no ano de 1989, em uma antiga vila onde um ritual assustador acontece e resulta no desaparecimento de pessoas a cada ano que passa. Um dos pontos mais destacantes do projeto é o estilo de arte do jogo, tá galera? Ele é jogado em terceira pessoa e esse universo de labirintos muda cada vez que você perde um personagem. Por enquanto, ele chega só no PC, mas pode certamente chegar nos consoles em um futuro breve. Em seguida, vamos conversar sobre um gato aventureiro que vagueia pelos becos degradados de uma cibercidade esquecida. Em Stray, você controla um gato enquanto explora um cenário futurista através dos olhos de um felino. Aqui você pode usar a forma ágil e furtiva do animal para explorar desde o solo até em lugares mais altos. Além disso, o gato é conhecido por fazer amizade com um pequeno drone chamado B12, que parece ser adorável. Enfrentando muitos perigos nessa cibercidade, você e o seu drone companheiro vai embarcar em algo bastante envolvente. Sendo o primeiro jogo da desenvolvedora, The Artful Escape traz um estilo de arte interessante, estilos e criatividade além de músicas e vibrações psicodélicas. Nesse jogo de plataforma 2D, você controla Francis enquanto ele se prepara para sua primeira apresentação ao vivo. Mergulhando em um mundo da sua própria imaginação para obter inspiração, você viaja por paisagens surreais feitas de som que tocam conforme você se move. Com encontros estranhos e movimentações elegantes, The Artful Escape parece uma jornada exuberante que você provavelmente vai querer conhecer. Se tratando de uma aventura incrível baseada em turnos, Echo Generation é sobre um grupo de crianças que investigam eventos sobrenaturais enquanto lutam contra monstros e máquinas para salvar sua cidade natal. O game tem uma atmosfera ambientada no início dos anos 90, onde você precisa investigar a origem de um acidente misterioso. A cada batalha, os pontos de experiência do personagem aumentam, deixando não só você, como o grupo todo mais forte. Com um estilo de arte estilizado em 3D, o game promete um desempenho excelente com resoluções em 4K e 60 frames. Com o lançamento previsto pra esse ano ainda, temos o intrigante Kena Bridge of Spirits, tá galera? Um game jogado em terceira pessoa. E aqui a gente controla a Kena, que é uma guia espiritual aventureira, em busca do Santuário Sagrado, onde ela descobriu ali que existem espíritos corrompidos e uma estranha maldição acontecendo. Canalizando o mundo espiritual, Kena pode usar habilidades especiais e obter ajuda de outros personagens pro avanço da jornada. Esses personagens aqui podem ajudar ela a restaurar e até mesmo alterar o ambiente pra progredir no jogo, tá? Kena Bridge of Spirits parece promissor desde o seu anúncio, e o game conta com um mundo repleto de cores e vida, além de lugares incríveis pra gente explorar. Um outro detalhe interessante é que ele vai usar todos os novos recursos do DualSense no Playstation 5. Estamos no ano de 1996 e finalmente o verão chegou. Aqui você pega a estrada em busca de liberdade, aventura e altas velocidades. A intenção é fugir do regime e tentar sobreviver. Nessa viagem arriscada até a fronteira, em Road 96 você vai encontrar personagens incomuns e descobrir histórias e segredos entrelaçados em uma aventura de constante evolução. Cada milha que você acelera, você abre uma escolha pra fazer onde as suas decisões vão mudar o rumo dessa aventura, mudar as pessoas que você vai encontrar e até mesmo o destino do país. Road 96 também faz parte de histórias emocionantes que a gente pode se viciar facilmente. Falar de índias grandiosos e não lembrar de Hollow Knight Silk Song seria uma desculpa imperdoável, né pessoal? Até porque essa sequência épica continua sendo um dos jogos mais aguardados da geração. Controlando Hornet, a gente vai se aventurar por um reino novo, né? repleto de mistérios enquanto subiremos ali em uma peregrinação mortal ao seu pico. Silk Song vai contar com novas habilidades, um arsenal ainda maior e também a criação de ferramentas ainda mais poderosas, tá galera? Além do mais, vai contar com mais de 150 novos inimigos entre bestas, caçadores, assassinos e diversos outros monstros pro jogador enfrentar. Vivendo na pele de Alfred, você controla um personagem que na sua velhice viaja pro norte em busca de redenção. Usando uma câmera fotográfica pra capturar e documentar a jornada do personagem, o jogador vai ter que resolver quebra-cabeças ambientais e explorar lugares com liberdade de interação com objetos pra aprender mais sobre o mundo ao seu redor. Ao longo do caminho, você vai encontrar diversos personagens e o game conta com um estilo de arte maravilhoso e uma história que promete explorar perdas e arrependimentos, como também esperança e amizades. Em um mundo colorido repleto de vida, a desenvolvedora Moonlight nos coloca entre criaturas mágicas, puzzles e segredos pra gente descobrir. Seguindo o personagem Wake de 12 anos e o seu amigo Kirby, a dupla involuntariamente se encontra em outro mundo enquanto tentam fugir dos seus problemas. Nesse misterioso reino oculto, conhecido como Deadwood, contém uma ordem de guardiões excêntricos. Então, Wake e Kirby se envolvem em um antigo conflito. No cenário do game, você pode coletar criaturas e enfrentar inimigos sobrenaturais com as suas habilidades. Além do mais, você pode reunir recursos pra criar itens e atualizações pra tentar se manter seguro durante a noite. Controlando o protagonista Aiden, nosso personagem volta às suas raízes da infância, tá galera? Situado no interior da Inglaterra, Magnificent Truffle Pigs traz uma experiência jogada em primeira pessoa. Aiden se junta à personagem Betty, né? Uma mulher que tá tentando encontrar um tesouro local. Falando por meio de um walk-talk e mensagens de texto, você pode escolher as respostas que você dá pra Betty com a intenção de conhecer ela melhor e também desenterrar vários mistérios ocultos no jogo. O próximo lançamento da Gone Home se trata de Open Roads, tá? Uma história que segue a personagem Tess Devine e a sua mãe, que acabam ali partindo pra uma viagem onde ambas nunca mais vão esquecer. Depois de descobrir velhas cartas e notas no sótão da sua casa, a dupla investiga relatórios sobre antigas propriedades que a família tinha e então mergulham no passado da geração pra tentar descobrir mistérios que elas nunca imaginavam. A desenvolvedora Full Brief também faz parte do projeto, tá? E por sinal, ela tem um ótimo gosto sobre dar vida em jogos baseados em histórias. Então eu mal posso esperar pra conferir esse jogo. Mas, o que é que seja, eu sei que vamos encontrar. Viver a reimaginação de um West selvagem, Weird West é um RPG de ação jogado de forma isométrica que faz parte dos mesmos criadores de Dishonored e também de Prey. O game apresenta várias aventuras de cinco protagonistas diferentes, cujos os destinos estão todos interligados. Weird West também foi reconhecido como um jogo bastante imersivo. E pra lembrar, ele tem muitos estilos de jogos diferentes pra gente experimentar. E cada resultado do jogo vai depender das suas escolhas, tá? Com uma visão sombria do West selvagem, o jogador vai se deparar com criaturas fantásticas e também outros pistoleiros. Esse jogo parece ser uma aventura viciante que vai valer muito a pena conferir. O estúdio Fizz Bean tá preparando uma nova jornada faz um bom tempo, hein, galera? Com um estilo ali semelhante aos quadrinhos e lindamente feito à mão, em Minutes of Islands o jogador controla uma jovem mecânica, né, chamada Mo, que vive com sua família em um arquipélago. As ilhas já foram um lar de uma raça de gigantes ancestrais e os motores e peças que eles deixaram pra trás ainda pode ser uma ameaça pra que todos retornem. Então Mo deve estabelecer, né, e restaurar esses motores antes que tudo aconteça. Nesse mundo colorido, o jogo promete uma história emocionante e puzzles brilhantes pra gente resolver. Jogado de forma isométrica em Tunic, o jogador controla uma raposa antropomórfica, tá, que explora o mundo interagindo com objetos lutando contra inimigos. Caso o jogador quiser, ele pode mudar a câmera vista de cima pra baixo na hora do combate. O jogo é executado de forma bem semelhante à The Legend of Zelda, tá, com o progresso ali limitado a certas áreas do mundo do jogo, até que o jogador tenha coletado uma nova arma ou habilidade específica pra raposa usar. Então é isso, pessoal, o mundo indie dos games tá repleto de novidades que a gente nem sequer imaginava, hein, aí a gente pensa assim, pô, tem muito jogo mesmo, né, mano? Mas calma, tem ainda mais jogos nesse estilo que parecem interessantes também, tá? Como o Dordogne, o Garden Story, o Kinder World, o Vemba, Sable, Where the Heart Leads, Goodbye Vulcano High, o Nuts, o Skatebird, o Man Down, o Hot Pot for One, o Backbone, o Book of Travels, o Tan Chi, o Heavenly Bodies, o Drive Boy, o Lost Worlds Beyond the Page, a Space of Unbound, Grow Bot, Andling, a Jugger's Tale e vários outros jogos. Mas e aí, qual da lista que você tá mais ansioso pra jogar? Deixa aí nos comentários pra gente ficar por dentro, tá? Lembrando, galera, que se você tiver alguma recomendação de algum jogo da hora que vocês viram nesse estilo também e não viu aqui na lista, é só compartilhar com a gente aqui nos comentários, tá? Se você quiser ficar por dentro de diversas outras listas aqui do canal, é só você se inscrever e ativar o sininho principalmente, né, pra não ficar de fora de nada. E é lógico, né, se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer cada vez mais o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri